O que é isso? Tem um lobo? Abreu em 2 Mais um, mais um close Boa ta, boa ta Não ta Chegando Cara, eu só vei que ele jogando 8 Parece que dá um flick Boa Boa Tem um fundo aqui Uhum Voltando Tem um pra você 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Eu estou fazendo isso porque ele está slipping Porque ele é só full O que é isso? O que vai sair? Eu chamo de safari, sinceramente. Eu nunca sei o que vai acontecer, com algumas pessoas estranhas todas as vezes. Um pouco mais tarde. Oh, porra. Você não é ninguém. Três saúras. Eu não tenho nada. Você é leve, hein? Como ele está subindo? Ah... Out of charges. É um B2A. Cara, quando você toca... Prepare for hellfire! The rush! Respect them! Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Não se imposte de informação. Endorar ainda. Poder? 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 Poder! Poder. 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 Rei está morto. Boa, 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 pelo PIC. Got a spike. Você desculpa. 3 Sonics, meu próprio amigo. Boa, boa, boa. Ah, isso é verdade. Bro. Guys, guys, guys. Like, my comp games, like, I've been losing so much. I won 3 yesterday and lost 3 yesterday. Like, my comp games have been absolutely bullshit. Like, all of them. I don't get it, man. I'm the hunter. I need this. Oh, guys. Wait, I don't know. I don't care. Come on. Come on. Oh, meio, meio, meio Insecto, baby, aqui o garagem Enemies, hein? Abreu? Vamos parar Abreu, 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 abreu Enemies, posse, me Enemies Holy f*** Boa, boa Fire so f***ing good, man Oh, my God Stay top Insecto DHS 80, 80, 70, DHS 80, DHS 80, DHS Tá no, acho, tá no pedro Onde? 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 Esses players estão plenando Os players estão eando Adios Nice arrow Nice Look at this guy trying to steal my kill bro It's fucking disgusting Nice sword man I understand he's 9-5 But you don't need to steal a kill my guy Why you didn't click any video? What are you waiting for? Did you also drop the like in this video? Not points